Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live Migração e Racismo em Tempos de Pandemia. Nesta segunda live que estamos organizando sobre o tema de migração e luta antirracista em tempos da pandemia. Aproveitamos os tempos da pandemia para internacionalizar os nossos debates, porque, já que não podemos estar juntos em um lugar físico, abrimos as participações a outros países. Os gregos estão praticando o distanciamento social, mas os migrantes não conseguem fazer isso. A única maneira de fazer isso com os migrantes seria tirá-los dos campos, que estão super cheios. As pessoas migrantes em Portugal enfrentam obstáculos bastante difíceis de transpor. E o maior obstáculo que estas pessoas enfrentam ao longo de vários anos é a possibilidade de regularizar a sua situação no país. Então, basicamente, o governo diz, tá, dentro do campo, a gente vai arriscar essas pessoas, elas podem se arriscar a ficarem doentes, a gente não liga. E claro que para a população grega, nós vamos assegurar o distanciamento social e medidas para as pessoas lidarem com a situação do Covid. É que não tem como a gente esquecer que o Brasil é um país que tem um racismo estrutural, que se coloca de forma estrutural, que se coloca através do próprio aparelho do Estado, que faz com que esse crime se perpetue. As instituições responsáveis por alojar os refugiados quando estão no processo de espera da sua resposta do requerimento que fizeram aos serviços estrangeiros e fronteiras para a regularização da sua situação, não têm alojamentos suficientes para o número de refugiados que hoje vivem em Portugal. Então, vamos lá.